Pra que esperar, se eu faço acontecer milha explosão Ela é explosiva né É o Rodrigues da ZO Copia vagabundo É o Ricardo de Senerose Pode copiar carai A vida é louca E eu sou mais ainda É o cifrão Brotei na aritana, adrenalina muito louca Do nada as bebezinha querendo leitinho na boca Uma coisa eu aprendi, sou maloqueiro Vida louco, uma mamada e um copo d'água Nos não nega com as cachorras E uma gostazinha, ele olha pra mim Um copinho tipo beco, me deixa safadinho Que delícia ver Eu tô passando com o livro Te mamar, te mamar Depois ele bota Ai, me chota Me chota Depois ele bota Ai, me chota Me chota Eu tô passando E vou te mamar Te mamar Depois ele bota Ai, me chota Me chota Eu tô passando E vou te mamar 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 Ai, me chota Ai, me chota Me chota Depois ele bota Brotei na aritana, adrenalina muito louca Do nada as bebezinha querendo leitinho na boca Uma coisa eu aprendi, sou maloqueiro O filho da louco, uma mamada e um copo d'água, não nega pros cachorros E uma vez sozinha, ele olha pra mim, um copinho tipo o beco, me deixa safadinho Que delícia ver, eu tô passando a mão e vou te mamar, te mamar Depois ele bota, ai, me chota, me chota Depois ele bota, ai, me chota, me chota Que delícia ver, eu tô passando a mão e vou te mamar, te mamar Depois ele bota, ai, me chota, me chota Que delícia ver, eu tô passando a mão e vou te mamar, te mamar Depois ele bota, ai, me chota, me chota Depois ele bota, ai, me chota, me chota